Dica para você que ainda não é um palestrante, para você que está pensando nessa possibilidade, está acompanhando a gente aqui para entender exatamente como realizar a sua primeira palestra, mas a sua primeira palestra ainda não aconteceu. Como gerar prova social? Sim, dá para fazer isso. Se você ainda não realizou uma palestra e você pensa na possibilidade de ser um palestrante, significa que você tem algo diferente que te motivou a ideia de subir em cima do palco e palestrar para outras pessoas. Coaches, terapeutas, líder religioso. Provavelmente um líder religioso já transformou a vida de pessoas ali daquela assembleia, daquela igreja, daquela paróquia. Se essas pessoas foram transformadas, essas pessoas podem ser prova social. Essas pessoas podem gravar vídeos para você, que podem se transformar em provas sociais para você.